E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, mais um vídeo aí falando a respeito da Sandrinha. A Sandrinha postou um vídeo aí, né, trazendo aqui o dia-a-dia para aqueles que gostam, né, vocês que gostam aí de ver o que eles estão fazendo, como eu sempre falo nos vídeos aqui. Vocês pedem para que eu continue trazendo novas atualizações aí do dia-a-dia, em todo caso, novidades, polêmicas que acontecem ainda a respeito desse caso. Então, eu estou trazendo aqui para os que querem, certo? Se você não quer, fecha o vídeo e sai fora. A Sandrinha postou um vídeo aí dizendo que o dia dela, hoje, no caso, esse vídeo foi, acho que foi ontem que ela postou, dizendo que ela está só no tratamento de beleza, falando que ela está fazendo, cuidando aí, né, da sua beleza. Pessoal, olha a situação da pessoa hoje. Só no tratamento de beleza hoje em casa, olha só. Ai, ai. E está recebendo várias críticas, como sempre eu falo aqui, né, qualquer coisa que ela posta, dependendo do que for, né, tipo que tem um vídeo desse aqui, porque dependendo do que for, a galera critica mesmo pra caramba, né, ou critica muito. Mas, enfim, e se liga só no papo que a doutora Deolane, um vídeo muito interessante também, da doutora Deolane, eu vou deixar aqui já na sequência, onde uma mulher para ela ali no meio da rua e mostra a tatuagem que fez, né, não mostra ali no vídeo especificamente, mas ela disse que fez uma tatuagem no braço ali, no corpo da doutora Deolane, fez o nome ali da doutora Deolane, né, e ela falou, a doutora Deolane falou, ah, não sei o que, comentando ali, falou que era doidinha, não sei o que, ah, admiro vocês, suas doidinhas, que tatuou meu nome no seu corpo e tal, e está sendo bastante criticada, porque ela falou dessa forma, mas, enfim, vou deixar o vídeo aqui na sequência e vocês tirem as suas próprias conclusões aí. Você é fã da doutora é isso. Você é fã da doutora é isso, tem que aguentar, se você fez a tatuagem é porque você me ama. Não tem como eu estar lhe abraçando e lhe beijando todo dia, mas eu sou grata e fico abismada em ver umas doidinhas como vocês tatuando o meu nome. Mas saiba que eu represento as mulheres e represento o amor. Aguente, tá bom? E você vai para o baile da doutora? Não, mas eu vou deixar o seu número com ela que eu vou mandar o ingresso para você. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram, e aí o que vocês acham? Vocês acham o quê? Será que ela pegou pesada em chamar as meninas doidinhas, sendo que as meninas tatuaram, fizeram o nome dela no corpo? Eu acho, né, como falei no início. Acho que ela falou isso em tom de brincadeira, é claro, que deu para ver ali, que foi em tom de brincadeira, na minha opinião, no meu ver, certo? Mas deixe sua opinião aqui abaixo. Você tatuaria o nome da doutora Deolândia, sei lá, de algum fã seu, de algum ídolo, de alguma pessoa que você admira no seu corpo? Deixa aqui abaixo. Eu admiro várias pessoas, né, vários famosos aí, alguns famosos, né, mas eu não faço isso por ninguém. Tatuar o nome do corpo, né, não sou contra, claro, evidente, não sou contra quem faz isso, mas eu particularmente, eu no meu corpo, eu não acho legal, eu não faço isso. Mas cada um é dono do seu corpo, cada um é dono do seu próprio nariz, cada um faz a sua vida o que muito bem quer, o que muito bem entende. Deixe sua opinião aqui abaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa o like. Até o próximo vídeo.